Olá! Acompanha comigo agora as principais ações da semana. A Polícia Civil realizou o maior concurso público da instituição. Mais de mil novos policiais vão reforçar a segurança nos 144 municípios do Estado. Esta semana, os aprovados participaram da aula inaugural do curso de formação, que vai durar cerca de quatro meses. 65 novos servidores aprovados nos concursos públicos da Procuradoria-Geral do Estado, Junta Comercial do Pará e Secretaria de Administração foram nomeados. Cerca de 500 mil estudantes da rede estadual de ensino vão ter a ampliação do período de aulas. O projeto Reforço Escolar será transmitido a todos os municípios do Estado pela TV. A ampliação será de quatro para sete horas nos conteúdos de português e matemática. Ordens de serviço garantiram a construção imediata de unidades do Programa Crestes por todo o Pará em 15 municípios. Foi lançado o edital de credenciamento das especializações do Programa Forma Pará. Ao todo, são 45 cursos que as instituições de ensino superior poderão se habilitar. O prédio da unidade de referência especializada em doenças infecciosas vai ser reconstruído para dar mais qualidade aos atendimentos dos cerca de 7 mil pacientes e mais conforto aos servidores também. E também, equipamentos agrícolas vão levar mais desenvolvimento para municípios do interior do Estado. Novos equipamentos foram entregues para feirantes de Belém, entre eles de São Braz. Freezers, fogões industriais, panelas, tudo novinho. A dona Thelma trabalha aqui há 30 anos e essa é a primeira vez que recebe equipamento novo. Vai melhorar o atendimento por aqui, né dona Thelma? Com certeza. Eu fico muito agradecida porque o meu friso queimou, agora chegou um friso novo, aí tem panelas novas, fogão industrial. Os feirantes também receberam linha de microcrédito Bampará Comunidade. Mais de 3 mil rabetas foram entregues para 31 colônias de pescadores na 26ª edição do Congresso de Pesca do Norte e Sul do Pará. A campanha Eu Não Aceito foi lançada esta semana para promover ações de enfrentamento à violência contra as mulheres e a conscientização sobre relacionamentos abusivos. Também teve ação no interior do Estado. Confere agora! Em Bujaru, famílias receberam 50 benefícios do sua casa. 900 alunos ganharam reconstruída a escola Dom Mário de Vilas Boas. Famílias do Acarai de Bujaru receberam mais de 600 títulos de terra. O Hospital Municipal de Ourilândia do Norte foi entregue reconstruído e ampliado. Municípios da região sudeste ganharam ambulâncias. O Hospital Regional da Cidade está com obras em andamento e terá 120 leitos. Na Semana de Arte e Muralismo no Centur teve amostras de cinema, roda de conversas, exposições de obras, música e muita arte nos muros. O Festival Tempero de Origem chegou à terceira edição em Belém, com atrações gastronômicas, presença de chefes de cozinha consagrados, palestras e também apresentações culturais. Além de um espaço para fortalecer o empreendedorismo local. O Pará recebeu mais uma edição do Festival de Ópera e um dos palcos aqui no Teatro da Paz, com o espetáculo As Bodas de Fígaro. Uma obra do século XVIII com um enredo cômico e que satiriza os costumes da nobreza. Outros dois espaços públicos de Belém também vão receber o festival. Para saber mais, acesse o portal Agência Pará e as redes sociais do governo. Tchau!